Esse episódio é um oferecimento da loja Tio Gera Brinquedos. Olá pessoal, hoje na Dica de Dezembro vamos falar de um card game onde vamos ser mini-chefes. Mini-chefes, sim, chefes de minions pequenos e nós também somos pequenos, mas os minions não são tão pequenos tantas vezes. Vamos falar do Trick Cheers for Master. Traduzindo de forma literal, Três Vivas para o Mestre é de Daniel Winfeld Schmitt e é um jogo que veio para cá pela Ludofi. E esse jogo é o que? Ele é tipo assim. Não tem um jogo assim, Mestre das Trevas, que veio pela Galápagos, onde o pessoal tem que fazer o que o chefe... Assim, agradar mais o chefe e explicar porque as coisas deram problema no plano dele. Pronto. Aí nesse jogo aqui, com a estilizada meio... parece mesmo um videogame, os minions, na verdade, viram que seu mestre conquistou tudo. Tudo foi conquistado pelo mestre, então ele vai ficar com o tédio. E o que ele vai fazer para matar o tédio? Literalmente matar minions. Então, para agradar o mestre, eles resolveram fazer a coisa mais lógica a se fazer, fazer uma pirâmide de minions para fazer o chefe ficar felizinho e provavelmente não matar eles, matar os restos dos outros jogadores que não conseguirem agradar mais. Então, vence quem fizer mais pontos nessa torre gigantesca, quem fizer mais pontos, vence o jogo. Então, vamos dar uma olhada na mesa para vocês entenderem um pouco da dinâmica do jogo. Então, na sua vez, o jogador joga uma carta, depois joga outra carta, depois move seu marcador de minions, chefe, ou deixa ele onde está. Depois descarta sua terceira carta ou mantenha na sua mão e compre até três cartas. Muito simples, muito da hora, muito legal. Então, você pode colocar uma carta tanto na sua torre, como também pode botar, nas vezes que for jogar uma carta, pode botar uma carta também na torre do seu amiguinho. Existe também cartas de ação que tem várias habilidades, como trocar cartas, mover cartas e também gerar ataques em uma carta. Essas cartas de ação também podem ser tanto direcionadas para sua torre, como para a torre dos seus amiguinhos, seus outros jogadores. Mas também existem cartas que revertem esse tipo de ataque. O negócio aqui, se fosse um jogo só de construção de torres, seria muito fácil, mas existem essas brigas que acontecem. Quando você está puxando cartas do deck, pode aparecer essa carta aqui, que é a carta da briga cabulosa. Quando ela aparece, todas as torres acontecem brigas entre os minions. Então, se você tem, você vai dar uma olhada na sua torre e vê as setas de ataque dos personagens. Então, no caso aqui, ele vê a quantidade de setas, quer dizer quem ataca primeiro. Então, se esse cara tem duas setas, ele ataca primeiro esse cara, antes dele atacar qualquer outra pessoa. Se ele tivesse uma seta só, o ataque ia acontecer ao mesmo tempo. Então, nesse caso aqui, esse cara ataca primeiro esse cara, que morre. Então, ele nem consegue atacar o outro personagem. Então, depois de realizar os ataques, você vai ver a gravidade. Aí, quem tiver com nada embaixo, ele vai deslizar e cair. Mesmo que, no caso aqui, fosse duas setas, ou se fosse uma seta para ele e uma seta para ele, esse ia matar esse e esse ia atacar esse, sendo que aqui tem um escudo onde ele defende. Então, quando você vai construir sua torre, você tem também que saber onde posicionar seus personagens. Para complicar ainda mais as coisinhas, existem vários tipos de minions que você pode colocar na sua torre ou nos outros. Então, existem minions fracos, que quando eles caem pela gravidade, eles levam dano e morrem. Existem minions famintos, que quando você coloca esse minion faminto, e se a seta dele estiver apontando na torre onde for colocado para um minion fracote, um minion fraco, ele imediatamente substitui o minion fracote. Então, seria assim, esse cara de cima é um minion fraco, e esse de baixo é um minion faminto. Então, ele viria para cima, e no caso, descartaria esse aqui, e ele cairia de novo, por causa da gravidade, e ele comeria o minion fraco. Ele também é bom para ser utilizado em uma fileira de minions fracos. Vai que o cara fez isso, e aí você bota um cara com a seta faminto, e ele vai substituindo todos eles. Ele vai destruindo todos aqueles personagens. Também é interessante para quando alguém bota na base de sua torre um minion faminto, e você coloca o minion fraco do lado para atrair aquele personagem. Ele vai para lá, ele substitui. Então, a torre que ele estava sustentando vai descer um nível. Tem os minions pesados, que eles, quando caem em cima de outro minion, aquele minion leva um dano, geralmente ocasionando sua morte. Os minions voadores, eles voam, ou seja, eles não são afetados pela gravidade, e dependendo do tamanho da sua torre, você já bota ele adjacente a um minion lá no topo, mesmo que não tenha nenhum minion embaixo dele, do voador. Os minions ágeis, eles podem ser colocados na torre, se você quiser, virados. Os minions kamikazes, quando eles aplicam dano durante os ataques, eles, no final de aplicar o dano, eles levam dano um só. Então, eles se auto-levam dano, geralmente ocasionando a morte deles. Eu estou falando geralmente ocasionando a morte deles, porque existem os minions blindados. Quando eles levam dano, eles não morrem, eles viram. Certo? Isso mudando o sentido da seta, onde eles atacam. Aí, quando eles estão virados, se ele levar outro dano, ele morre. O claustrofóbico morre quando são cercados por todos os lados, por minions ou pelo solo. Então, quando cerca eles todos, ele morre. Ainda não tenho certeza, eu vou botar aí na edição, se é todos os lados mesmo, até a diagonal, ou se só são os quatro lados que existem as setas. O ninja, você coloca eles virados para baixo, então, sem a pessoa saber o que você está colocando, tanto na sua torre, como na torre de um oponente. E eles só são revelados quando eles são afetados pela gravidade, ou são atacados. Ou atacam, né? E temos os assassinos, que eles podem ser jogados em qualquer lugar, e eles substituem a carta daquela torre, e a carta que foi substituída é eliminada do jogo. Então, eles ficam no lugar dela. Você vai notar também que, na conta de cada carta, existem pontuações, que são as pontuações que você vai fazer no final do jogo. O jogo avisa quando está terminando, quando aparece no monte, é se o chefe está chegando, que esse é o símbolo, e termina quando o chefe chega, que é esse aqui. Quando o chefe chega, acontecem três brigas cabulosas de forma consecutiva, ou seja, ataques, gravidade, depois ataques, gravidade, depois ataques, gravidade, e o que sobrar vai ser a torre dos jogadores para a pontuação. Numa torre bem pequenininha, só para mostrar, a pontuação acontece baseada em onde seu mini-chefe esteja. Quando vai fazer a pontuação, você vai somando todos os pontos de uma torre única, tipo, que todas as cartas estejam juntas. Se por acaso tivesse uma carta separada, por uma carta de distância, por exemplo, essa carta é outra torre, certo? Então, quando você vai fazer a pontuação aqui, você pega todas as linhas e soma seus pontos. E para cada linha abaixo e aonde o mini-chefe estiver, essa linha vai ser multiplicada pelo número da linha. Ou seja, aqui foi 4 mais 1, 5, essa é a linha 1, então multiplica 5 por 1. Essa aqui é 2, então o valor foi 2, essa é a linha 2 e o mini-chefe está no 2, ela multiplica por 2, certo? Se por acaso tivesse outras linhas em cima dessa torre, elas seriam somadas, seus pontos dos monstros que estivessem em cima delas, mas não seriam multiplicadas porque o mini-chefe está abaixo dela, certo? E para cada lugar que ele esteja mais alto, vai liberando mais multiplicações. Então, essa carta aqui de cima, que custa 1, ela ia ser multiplicada por 3. Então, no final, daria o resultado do valor daquela carta. Existem, por exemplo, vai acontecer casos, vou pegar um cara aqui, e pronto. Pode ser que aconteça casos desse tipo aqui. Estava assim essa torre aqui, temos 5, 2 vezes 2, 4, e aqui 1, 2, 2 vezes 3, 6 pontos aí de cima. Sendo que vai que teve algum ataque e aconteceu isso. No final do jogo, terminou desse jeito. Então, o cara está lascado. Por quê? Porque essa torre é uma torre e essa torre é outra torre. Então, esse aqui é considerado nível 1, multiplica por 1. E aqui vai multiplicar por nada porque o mini-chefe não está na torre dele. Então, é muita sacanagem, muita coisa que pode acontecer, e é muita estratégia no posicionamento dos personagens. E, além disso, os jogadores têm que pensar, vale a pena colocar um minion de 4 pontos só para detonar o outro jogador de alguma maneira? Então, você tem que fazer os planos e arquitetar os seus planos para poder dar certo. Lembrando que tem carta de ação de desvio, que quando você joga uma carta de ação em alguém ou um minion, esse alguém pode desviar esse minion ou essa carta de ação. Ou seja, ele pega aquela carta que foi jogada nele e ele joga em outra pessoa. Ele não pode jogar em quem ele jogou. Ele não pode jogar em quem jogou nele. Mas, num jogo de dois jogadores, isso não tem essa proibição. Então, toma lá da cara. Então, esse é o Three Tears for Master. Muita zoeira, muitos ataques e muita confusão. E amizade quase perdida. É mais leve que Munchkin. Mas, mesmo assim, você pode ter aquele sentimento de estão marcando, não gosto disso. Então, pessoal, o Three Tears for Master é um jogo de Take That. Ele, assim, o Munchkin, ele não consegue ter um jogo, assim, sem ser fan-made, para dois jogadores. Então, eu achei esse Three Tears muito bacana para dois jogadores. Porque era isso que a gente faltava no Munchkin, que a gente sentia. Para quem gosta, né? Então, quem gosta de jogo Take That, de tomar essa, de lascar um amiguinho, vai gostar do Three Tears. O jogo, ele escala de uma forma que aumenta um pouco o downtime para cada jogador. Então, tipo, você, às vezes, um jogador vai travar, se tiver muita gente, assim, uns cinco, seis pessoas. Vai travar para poder analisar as outras pirâmides, né? Não é pirâmide, mas as outras torres, para ver se o cara merece, assim, construiu a torre dele de uma forma que você pode lascar mais aquele cara. Então, vai ter... Você vai esperar a pessoa pensar nisso para poder chegar na sua vez. Eles tentam evitar isso com o quê? Com apenas três cartas na mão de cada jogador e obrigando o jogador a jogar as duas primeiras. Então, assim, ele se auto coloca para você deixar mais livre o jogo, para ficar tirando onda, jogando, tentando sobreviver e ainda tendo as cartas de ação. Então, essa dinâmica é muito rápida, assim, tem uma boa dinâmica e tem um elemento Take That bem legal, assim, que ele não machuca tanto quanto o Munchkin. Munchkin, você sente a zoeira maior, sente a sacanagem maior e aqui no Three Tears, você vai, tipo, vai atacar os outros jogadores, mas talvez você possa se recuperar rapidamente. Então, você tem como fazer isso. Se você não gosta de Take That, passe bons desse jogo. Esse jogo é para quem gosta desse estilo. Mesmo para quem gosta desse estilo, se você, por acaso, acha que algumas pessoas lhe perseguem e tal, talvez você não vai gostar desse jogo. Por quê? Porque eu aconselho de jogar esse jogo em números pares, porque, pelo menos, quando as pessoas vão marcar as outras pessoas, porque é assim, você não pega a pessoa da esquerda ou a pessoa da direita, você pega direcionado, né? Você pode ir direto na outra pessoa que está do outro lado da mesa. Então, se jogar em número ímpar, pode ser que duas pessoas foquem em uma. E em número par, pelo menos, parece que divida. Ou então, todo mundo foca em você. Aí, né, é seu problema. Então, por que você está jogando Take That? Então, aguenta. Porque se todo mundo foca em você, é porque sinta com uma energia, ou você sabe jogar, então o pessoal tenta te lascar. Mas aí é fogo, né? Se você não tiver nenhuma torre, o pessoal construiu uma torre só para tirar você. É tenso do mesmo jeito, né? Além disso, eu gostei também do fato do Minion poder subir na torre. E quanto mais alto ele tiver, mais pontos você vai ganhar. Muitas vezes você achar que não ia fazer tantos pontos, e vai acabar fazendo muitos pontos com uma torre não tão grande assim, mas o Minion posicionado da forma correta. Porém, entretanto, contanto, todavia, o pessoal na estratégia do jogo tem que saber que não pode deixar o cara subir, fica tão lá no alto. Porque, assim, não é só você detonar a torre, é detonar o cara que está lá em cima para multiplicar todos os pontos. Então, você também tem que usar as cartas de ação da forma correta para não só descer mais um nível, e sim fazer com que o cara que está lá em cima já caia. Então, também tem que pensar nisso. E o pessoal também não é só subir o cara lá para cima. Você vai ter um tempo hábil para poder colocar ele lá em cima, enquanto o aviso do mestre não chega. Então, se você usar o marcador para colocar o mini-chefe num ponto estratégico para evitar que sua torre seja destruída, também é interessante, porque, como eu falei... Não é como eu falei, não. Porque, assim, quando o mini-chefe fica usando uma carta como porta... Porta-bandeira? Ou é porta-chefe? Enfim, quando o chefe fica em cima de uma carta, aquele monstro não pode nem atacar, nem ser atacado quando aparecer a carta de briga cabulosa no deck. Ele ainda pode ser alto de outras ações de agressão direta, quando usar a carta para agredir e tal. Mas, quando sai briga cabulosa, ninguém pode atacar e nem pode ser atacado. Então, é um ótimo posicionamento. Se você acha que dá tempo de você ainda subir seu cara, então você deixa ele em cima daquela carta problemática que você não conseguiu se defender. Não conseguiu criar escudos bastante para se defender e ela pode quebrar tudo. Então, você fica lá posicionado até esperar o melhor momento para subir. Então, pessoal, esse foi 3 Tears for Master. Nossa recomendação de dezembro. Um joguinho bem rápido, bem divertido no quesito Take Death. E tem uma arte muito legal. Me lembrou muito a questão de videogame, esses joguinhos independentes com essa arte preto e branco. Me lembrou Inside? É Inside ou é o outro? Limbo. Me lembrou Limbo. Mas esse aqui é bem mais monstruoso, as silhuetas que aparecem no jogo, beleza? Então, se você gostou desse jogo, do que você viu, da nossa opinião, então não deixe de ir no link na descrição que tem um link para a loja virtual do Tio Jora Brinquedos. Eles têm lá no estoque para você ver o preço, e ver a forma de pagamento. Se você curtir, vai lá e leve o seu 3 Tears for Master. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, porque ajuda muito. Muitos gostei aí para o pessoal ver que vê muito esse vídeo. E acesse nossas redes sociais, que a gente coloca novidades por lá, beleza? Eu sou Rafael Sanzo e até a próxima. Tchau! Eu não sei o que eu estou esperando não, mas tudo bem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho